1, 2, 3, 2, 1, e... Gravando, silencio! Agora, atenção, gente! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu estou aqui no Brookhaven E eu vou mostrar pra vocês uma nova historinha Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito E ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum de novo Então, bora lá! Bom, o início da historinha vai ser eu e minha mãe voltando de férias Pra casa, né? Porque agora que acabam as férias, a gente precisa voltar pra casa Mas antes, a gente tá numa cidade muito longe do aeroporto Então, bora pegar aqui o metrô Então, bora lá, né? Bora, mãe! Bora entrar! Agora, vamos escolher um assento aqui pra gente ficar Eu acho que a gente pode ir aqui da frente Eu acho que esse daqui que foi onde eu fiquei da última vez Então, agora, bora lá pra cidade onde tem o aeroporto, né? Então, selecionei Esperando o tempo passar E nesse tempo que a gente já dançou A viagem já tá acabando É, mãe Literalmente A gente já tá perto do centro da cidade Então, falta um pouco tempo pra gente voltar pra casa E a gente ainda vai ter que ir pro aeroporto Mas onde é que estão nossas malas? É óbvio que a gente já guardou, né? As malas Porque ir no metrô com muitas e muitas malas Eu não sei se seria uma boa ideia, né? Mas Mas agora, bora ver se a gente já chegou na cidade, né, mãe? Então, bora lá Eita, fui pro outro lado Então, a gente tá aqui na porta E a porta vai abrir Eu fiquei presa Pronto Ninguém viu Ninguém viu Então, agora, bora lá pra cima, né? Porque a gente tá embaixo da terra Porque a gente tá no metrô, né? Então, bora lá Já chegamos e já tá de noite Mas então, mãe Bora correr Pera aí Então, bora lá O aeroporto é pra lá Depois daquele restaurante Então, bora correr Essa rua é bem bonita Eu tô indo Mãe, cadê minha mãe? Ah, tá aqui Então, agora, bora lá, mãe Esses são os nossos últimos segundos Brookhaven Airport Brookhaven Esse é o aeroporto do Brookhaven É o aeroporto do Brookhaven Nossa Bora tirar uma foto aqui, mãe Pronto Agora, bora lá Primeiro, a gente precisa fazer uma dança rápida Bora fazer uma dança bem rápida Eba Chegamos a bacana Olha Que porta legal Parece É aquelas de shopping Então, minha mãe vai entrar primeiro E depois eu Pronto, entramos Agora Bora Deixar a nossa mala aqui, né Tem que deixar Tem ninguém na segurança Mas A gente A gente já passou a nossa mala E agora Bora pegar nosso ticket Já estamos com o nosso ticket Então Bora lá, né O que a gente tá esperando Falta pouco tempo pro nosso voo E bora seguir Minha mãe vai passar primeiro, né Porque Não Eu vou passar Passei Não deu alarme Eba Não deu alarme Porque também eu tô sem nada Só trouxe minha mala Também não deu alarme O nosso voo O nosso voo tá dando que é pra França Então, mãe A gente ainda tem tempo Bora lá Agora Eu Eu amo Esses negócios Eles são Praticamente Uma escada rolante Só que você não tem que Esperar os degraus Você vai reto Então Bora lá Eu vou primeiro Minha mãe tá indo atrás Olha aí, minha mãe Eu tô chegando Eu cheguei Minha mãe chegou Eba Agora Falta pouco tempo Pra gente voltar pra casa E vamos entrar Aqui é muito grande Cadê minha mãe? Ela tá entrando Aqui é muito grande Nossa E olha que não tem ninguém Só tem um piloto Bora esperar Bora esperar Olha, eu acho que o avião já tá decolando Ai, não E agora? Será que Falta pouco pra Lhe chegar O nosso voo só chega Às nove da manhã E ainda são seis da manhã Então Bora esperar Essas três horas Olha, já dá pra ver aqui A gente tá no ar E já tem a nossa hora Nove horas da manhã Bora lá, mãe Vamos lá, filha Então, bora lá Já saímos E agora, mãe Como você se sente em casa? Eu me sinto muito feliz Porque Eu vou voltar pra minha rotina Eu vou poder fazer um montão de coisa Porque também essas férias foram só Um tempinho Todos aqueles shorts que você postava Eu ficava tendo que gravar, né? Ah, mas agora Esquece os shorts Esquece o trabalho Mãe, você tem casa agora Você vai poder finalmente Poder dormir na sua cama Finalmente poder ver tua Netflix Mas então Bora lá nessa Rampa Não sei Essa escada rolante Que Não tem escada nenhuma É só uma rampa Bora Minha mãe tá lá atrás de novo Também ainda tem que me Dar um espacinho Porque senão As pessoas quando saírem Elas vão Parar Vamos enquanto isso Chega em casa E aqui a gente já pode Pegar as nossas malas Então, mãe Bora pra nossa casa? Bora E aqui Vamos lá Eu já corri Minha mãe tá lá atrás Esperar a porta abrir E vamos nós duas Agora Bora pegar o nosso carro O bom é que a nossa casa Fica pertinho do aeroporto Já dá pra ver a nossa casa Essa azul aqui do lado Ah, é Vocês ainda não estão conseguindo ver Olha A nossa casa Então Bora Chega na nossa casa Bebe 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 Agora Minha mãe vai estacionar Né? E finalmente Estamos Em casa Ela provavelmente Vai trancar Agora Estamos em casa Eba Mãe Pula comigo Pula Agora A gente vai precisar Fazer muito mais coisa A gente vai precisar Arrumar todas as nossas roupas Tudo Que a gente Usou Nesse um mês Quase Então É, né? Viajar é legal Mas depois Arrumar tudo É bem 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 mais chato Mas Bora lá, né? A gente tem que ver Se tá tudo intacto Na nossa casinha Então Bora Minha mãe já entrou Nossa Lar doce lar Foi o tempo Da gente chegar Que já até anoiteceu É Era pra gente chegar Nove horas Só que não era pra demorar Tanto assim Mas Fazer o que, né? Já perdemos um dia Mas Eu Tenho que Me arrumar Porque falta só Dois dias Pra minha volta Às aulas É Isabel Você não sabia Faltam dois dias Nossa Postei vários E vários vídeos Até mesmo Postei É Um tour Pela minha casa Aqui, ó Já tinha Gravado Mas Agora Bora lá Que Eu preciso tomar um banho Minha mãe precisa tomar um banho Então Minha mãe sempre toma banho primeiro Então eu vou Sentar aqui No sofá E acho que eu vou Pra ver Jogos Se teve alguma nova atualização Da Adoptime Enquanto eu fiquei fora Mas Bora lá, né? Uma banho agora Filha Vai tomar banho Eu já acabei o meu Porque Já tá bem tarde Então Acho que Já é bom Pra você dormir Pra eu dormir Porque amanhã vai ser um dia longo Porque a gente vai ter que arrumar Todas as roupas Colocar tudo Pra lavar Então Você encerra o vídeo Quando você Tiver Com seu pijama Pra Pro pessoal Poder Ver Um dia Da sua viagem, né? Então Eu vou te esperar Aqui depois E aí Depois Você Encerra o vídeo Então Tá bom Pessoal Eu vou tomar um banho E eu já volto Olha a transição Já tô arrumada E agora Minha mãe ainda deve Tá me esperando Lá embaixo Mas então Bora correr lá Como a gente ficou no avião Muito tempo Eu acho que Eu preciso dormir Como eu já tinha comido Antes de ir pro metrô Acho que foi bem legal E você Mãe Você gostou? Eu gostei muito Foi muito legal Esse mês Que a gente gravou Vários shorts Que a gente Muito legal Esse mês Que a gente Fez muitas coisas A gente Conheceu uma cidade É Fomos em Restaurantes diferentes Já vimos Já vimos uma outra escola Pra você E começou até chover Já tá até lagando Nossa Só porque a gente Voltou pra casa Mas é isso né Você tem algo pra falar? Ah Eu gostei muito Porque eu fiz Vários Vários shorts Que eu Não fiz nenhum Vídeo longo Mas o pessoal Viu muitos shorts Muitos gostaram Então Eu espero que eles gostem Que a gente continue Fazendo mais vídeos Dessa historinha né Mas Se vocês quiserem O episódio 2 Comentem aí né Porque Eu vou adorar saber E aí eu já posso fazer Um acordando né Com Com a Isabel E com a mãe dela E assim então pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece Deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito E ativar o sininho De notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Mas então Tchau